Olá, começa agora mais um Vida e Saúde, você que tá precisando mudar, você tá precisando transformar a sua vida, esse é o seu programa, fica ligado com a gente que aqui você vai aprender como ter mais qualidade de vida. E no programa de hoje, assim como toda essa semana a gente tem conversado um pouco sobre distúrbios do sono, a gente vai conversar hoje especificamente sobre o ronco, você vai descobrir como ele pode estar atrapalhando a qualidade do seu sono e de repente o que você pode fazer pra aliviar ou pra melhorar esse problema e também melhorar a qualidade do sono. Tem também exercícios pra melhorar a resistência, aumentar a resistência, daqui a pouquinho você aprende aqui junto comigo na prática e nós vamos conversar sobre um assunto que tá bastante na moda, biomassa de banana verde, quais são os benefícios de usar, como utilizar a biomassa, como preparar a biomassa de banana verde, tudo isso aqui no Vida e Saúde que tá só começando, seja muito bem-vindo. E olha só, o seu contato aqui com Vida e Saúde é muito importante porque através do seu contato no Facebook, através do seu contato pelo nosso blog, a gente consegue fazer um Vida e Saúde muito melhor pra você, muito mais interessante com assuntos que realmente vão de encontro às suas necessidades. Então acessa lá, novotempo.com.br Vida e Saúde, você tem acesso a esse programa, daqui a pouquinho vai estar lá disponível, tem acesso também a programas passados, receitas, culinárias, artigos, dicas de exercícios, sequências de exercícios, tudo isso preparado com muito carinho pra que você tenha acesso a qualquer hora e você pode conversar com a gente através desses canais também. Tem Facebook, tem Twitter, tem YouTube, tem muita coisa disponível e tem o portal também que você pode acessar, Vida e Saúde.tv, onde você encontra conteúdo exclusivo, que de repente você não viu aqui no programa, mas vai poder acessar de maneira exclusiva a qualquer momento que for mais conveniente pra você. E agora vamos lá conversar com o Alexandre Oliveira, ele é fisioterapeuta, parceiro do Vida e Saúde. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente, viu? Ok, eu que agradeço. Vamos falar agora sobre um assunto que é motivo de piada pra muitas pessoas, mas que é um assunto bastante sério, a gente precisa pensar com mais profundidade um pouquinho, que é o ronco. Como que o ronco pode atrapalhar o sono? O ronco ele atrapalha bastante, como qualquer causa, qualquer problema que pode acontecer durante o sono, porque durante o sono é um momento que a gente tem pra reparar todas as células que a gente tem no corpo, né, então a gente precisa muito de oxigênio. Então, recuperar as energias gastas durante o dia, a gente precisa de oxigênio em grande quantidade. E o ronco ele atrapalha nessa captação de oxigênio. Então, o ronco, né, ele pode acometer mulheres, homens, crianças, né, mas em qualquer faixa etária, o ronco ele vai prejudicar bastante nessa recuperação que a gente tem durante o sono. Vamos definir o que é o ronco? O ronco nada mais é do que o barulho provocado pelas partes moles aí da boca, né, da vibração dessas partes moles. Língua, palato mole, úvula, toda essa parte mole dentro da boca vibra e aí promove esse som. O ruído. É, esse ruído. Que se ele for muito alto, maior o comprometimento. Atrapalha não só a pessoa que tá ali tentando descansar, mas quem tá do lado também. Exatamente. Agora é o seguinte, é normal roncar? Normal não é, né, hoje em dia pela qualidade de vida que a gente tem, com quantidade de fatores estressantes, a gente acaba atribuindo isso como uma normalidade, mas não é normal. O normal é dormir sem fazer nenhum ruído. O que que provoca o ronco, doutor? É justamente essa, o amolecimento dessa estrutura. Não, mas eu quero falar assim, um pouquinho sobre o que que leva... Das causas mesmo, né? Sim, é, o sobrepeso é um fator de risco? Com certeza. Quais são os fatores? Qualquer espessamento da mucosa dentro da boca, por onde passa o ar, né, nas vias aéreas superiores, ou qualquer estreitamento que acontece nessas estruturas por onde passa o ar, pode provocar o ronco. A obesidade é um deles, né, desvio de sépto, né, alguns granulomas que podem existir aí, tanto em garganta quanto em nariz, pode provocar uma dificuldade maior do ar passar. E aí você tem uma série de outros fatores, você pode ter o tabagismo provocando o ronco. Os respiradores bucais. Respiradores bucais, que aí vão ajudar na vibração dessas estruturas, a ingestão de álcool, né, então tem vários fatores aí que podem predispor a pessoa a roncar. Doutor, o ronco já acabou com muito casamento. Já. Tem cura? O ronco, ele tem cura, né, resta saber o que causa o ronco. Sim, então precisa ir na causa primeiro. Precisa ir na causa primeiro pra conseguir resolver de fato. O que que é mais comum? O mais comum hoje em dia são os fatores estressantes, né, Então tudo que gera um cansaço maior durante o dia vai fazer com que a pessoa, ao dormir, ela tenha um relaxamento excessivo. E nesse relaxamento excessivo pode provocar essa vibração, né. E hoje em dia, com o estilo de vida que a gente tem, a obesidade também tem se tornado um fator bastante importante aí no roncar. O excesso de alimentação logo antes de deitar também pode ser um fator de risco? Tudo que você sobrecarrega o organismo antes de dormir, tanto com alimentação, com bebidas alcoólicas, café, chá mate ou chá preto. Que são estimulantes. São estimulantes. Tudo isso pode provocar algum distúrbio do sono. Então, evitando-se esse tipo de conduta, tanto alimentação excessiva quanto esse tipo de uso de alimentos estimulantes, já é um tipo de trocamento. Sim. Muita gente diz que ronca quando tá muito cansado. Ah, ronco porque eu tô muito cansado. O que que dá pra ser feito? Então, assim, esse roncar por estar muito cansado, normalmente tem algum outro fator junto, né. Porque cansar todo mundo cansa, mas nem todo mundo ronca. Então, esse cansaço, ele tá sempre associado a algum desvio de septo, ou algum ganho de peso que pode tá provocando esse roncar. Agora, só pelo fato de tá cansado, não é um motivo pra roncar. Então, precisa investigar. Tá certo, doutor. Obrigada pela participação. A gente espera você mais vezes, então, aqui, viu? Pode cantar. Olha, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como melhorar a resistência física. E a gente vai fazer isso com os exercícios. Quero convidar aqui o Carlos Roberto, ele que é educador físico. Tudo bem, Carlos? Tudo ótimo. Seja bem-vindo ao Vida e Saúde. Obrigado. Você também é fisioterapeuta. E muita gente tem dificuldade de fazer atividade física porque se sente cansado muito rápido. Esse tipo de atividade que você vai ensinar pra gente fazer hoje vai ser realmente pra ajudar a melhorar um pouquinho essa resistência à atividade física. É isso? Sim, e o meu maior objetivo é o quê? É mostrar através de três exercícios como nós podemos trabalhar um grande grupo muscular. Legal. E mostrar, assim, mais parâmetros, né? Quantas repetições eu posso fazer? Quantas vezes por semana eu tenho que estar fazendo? Justamente isso pra poder melhorar a resistência. Porque tem que ter objetivo. Fazer uma vez por semana não vai trazer tanto benefício. É melhor que nada, mas a gente precisa aprender a fazer a coisa certa. Sim, que nem o que eu recomendo, pelo menos estar fazendo três vezes por semana, né? Em questão de repetições, nós vamos começando aos pouquinhos, perceber o que melhorou, tá ficando fácil. Aumenta as repetições, não tenha necessidade de passar de 20 repetições. Inicia com quatro repetições, na outra semana aumenta mais duas, vão pra seis e assim vão indo. Vamos começar, então, falando um pouquinho sobre os parâmetros que você falou aqui pra gente no começo. Pra quem tá começando atividade física, você vai indicar, então, uma série, depende do exercício. Então, na verdade, o que que acontece? Uma pessoa que ela tá iniciando, ela não tem a necessidade de se esforçar tanto. Então, ela pode começar com o mínimo, que são três vezes por semana. Tá ok. Questão de repetições, inicia com quatro repetições, né? Tem que estar respeitando a respiração, postura também, principalmente, né? Porque fazer o exercício de qualquer jeito também não vai trazer benefício ou, pelo contrário, né? Vai acabar machucando. Então, tá certo. Vamos ver o que que ele preparou pra ensinar a gente e o que é interessante que ele falou é que a gente vai trabalhar grandes grupos musculares. Que grupos são esses, Carlos? Isso. São três exercícios que eu tô trazendo. São exercícios básicos, né? Mas eu acho de extrema importância, que é a flexão de braço, que você vai trabalhar peitoral, deltóide anterior e tríceps. Ao invés de você focar só num exercício que vai trabalhar uniarticular, usa um exercício que vai estar trabalhando vários outros grupos musculares. Eu vou trazer o avanço ou o afundo ou podemos conjugar esses dois exercícios que vai trabalhar glúteo, isquiotibiais, quadríceps e tríceps sural em um único exercício. Perna inteira. A perna inteira. E eu traduzindo aqui pros leigos a perna inteira. Isso, isso mesmo. Bumbum e perna. É. E vou trazer o abdominal. O abdominal que ele vai trabalhar reto femoral, oblíquo interno e externo e transverso do abdômen. Tem muita gente que fala assim, ah, mas eu tenho a necessidade pra poder trabalhar o oblíquo, que é a musculatura do lado, do abdômen, fazer abdominal de lado. Não, se você faz um abdominal reto, você já tá trabalhando todos os outros grupos musculares. Então, é esse o benefício de você trazer um exercício multiarticular. Mas eu vou mostrar então, que você tá fazendo tanta propaganda, já vendeu o peixe, agora eu quero ver como é que se faz isso. Perfeito. Então, o que que acontece? Pra uma pessoa que ela tá iniciando, a flexão de braço, ela vai sentir uma certa dificuldade, sim. Então, eu peço, principalmente as mulheres, né, elas sentem essa dificuldade em membros superiores. Eu falo pra elas assim, apoie o joelho, né, apoie as mãos aqui, praticamente uma distante da outra, né, praticamente aqui no peito. Você vai descer, vai puxar o ar embaixo pelo nariz, solta pela boca e sobe. Como o joelho tão apoiado, fica mais fácil de tá executando. Ele tá fazendo, parece que tá facinho, né? Até tá fácil. Vamos dizer, ele tá acostumado a treinar, mas vamos pensar em quem não está acostumado a treinar. Qual a vantagem de fazer esse tipo de flexão? É justamente o apoio do joelho. O apoio dos joelhos, ele vai deixar muito mais fácil esse exercício, né? Então, uma pessoa começa com quatro repetições, opa, viu que tá mais fácil? Aumenta pra mais duas repetições. Quatro repetições de quantas vezes? Três séries, né? Três de quatro repetições, vai aumentando. Aí a pessoa ficou, achou que tá fácil, perfeito. Tira o joelho do chão? Tira o joelho do chão. Ah, então vamos lá, vamos demonstrar. Você pode estar deixando um pouquinho mais difícil. A coluna, sempre tem que estar pensando em manter uma boa postura, não deixar a lombar tão baixa e nem deixar ela aqui tão alta. Manter aqui reto. Contrai bem o abdômen pra poder estabilizar o tronco. Desce e sobe. Sempre se concentrando na musculatura, contraindo, percebendo quais são os músculos que tá sendo trabalhado. E dá pra ser feito devagar também, né Carlos? Sim, quer aumentar a dificuldade do exercício, você pode fazer mais devagar. Olha só! Então assim, pra não fazer aquele exercício, ah, rapidinho, aí acabou, terminei, ufa! Não, faz mais devagar, perceba ele, respira, né? Então, essa parte de tá trabalhando quanto mais devagar, você fica muito mais tempo solicitando grupos musculares. Tá. Agora, aqui no colchonete também a gente vai fazer abdominal, é isso? Isso. O abdominal aqui, ó, não tem a necessidade, vocês vão apoiar os pés no chão, estabiliza o tronco, deixa a coluna mais apoiada, coloca o abdômen pra dentro, contrai, apoia a mão aqui no peito, você vai puxar o ar pelo nariz, solta pela boca, sobe, chega em cima, contrai. Tem que perceber essa musculatura trabalhar. Não é o simples subir e já descer. Como eu vejo muita gente fazendo repetições, sabe, muito rápido, não projetar o pescoço. Sem uma consciência corporal. Sem uma consciência, tem que perceber, treinar é isso, é perceber quais são os músculos que você tá sendo trabalhado. Então, no caso do abdominal, você, então, antes de fazer abdominal, você posicionou direitinho a coluna, ele contraiu o abdômen. Isso, mantendo toda uma postura. Treinar é você se preparar, né? Não é ir lá e simplesmente fazer o exercício. Você tem que estar sabendo o que tá sendo feito. Então, vamos explicar de novo o passo a passo. Então, você deitou, posiciona a coluna, contraiu um pouquinho o abdômen, aí vai... Isso. Puxa o ar pelo nariz, solta, subindo, contrai, espera um segundinho, volta descendo devagar. E vai indo. E volta. A respiração também é muito importante, hein, Carlos? Sempre, sempre. A pessoa, às vezes, ela trava a respiração, faz o exercício. O nosso corpo, ele necessita de oxigênio, né? E nesse momento, as células estão necessitadas do oxigênio, do nutriente. Então, tem que ter essa respiração, sim. Certo. Agora, é o seguinte, você falou aqui, tem gente que faz sem abdominais, sem pensar, não vai ter o mesmo benefício do que fazendo desse jeito, seguindo passo a passo, com a consciência corporal, né? Isso. Exemplo, você pode estar contraindo, fazendo um exercício, né? Você está tendo uma contração aqui, está tendo movimento. É diferente de você pegar, você pode ver que até o músculo, ele acaba saltando, ó. Você contrai. Apertar e sentir mesmo. É sentir a musculatura. Então, assim, não é um simples chegar e fazer, né? O Arnold Schwarzenegger mesmo, ele falava isso antigamente. Quando você está treinando, você tem que saber qual é o músculo que você está trabalhando para poder se concentrar mais nele. Às vezes, tem gente que está fazendo exercício e está pensando, às vezes, nos filhos, né? Na conta para pagar. Na conta para pagar. Vamos concentrar aqui no exercício. Não, tem que se... Aquele momento é seu. É o momento de você se cuidar. Tá certo. Então, você tem que estar se concentrando no que está fazendo. Mas falta um, falta o afundo que você vai falar. Isso. Vai mostrar, aliás. Esse exercício, praticamente, ele já vai trabalhar membros inferiores, ele vai pegar glúteo. Você vai fazer o quê? O afundo, se nada mais, vai colocar a ponta do pé atrás e vai descer. E vai voltar. Muita gente vai achar dificuldade em manter o equilíbrio, né? Vai colocar o pé aqui, vai desequilibrar. Por isso que é importante você perceber, fazer com consciência, fazer um pouquinho mais devagar. Para quê? Para não ficar aquele exercício todo, né? Que vai até gerar um problema para a coluna, gente. Isso. E aqui, ó. Eu vou lá, apoio o pé, desço e volto. Percebeu que tá? Ah, esse exercício, ele tá fácil. Mas de novo, eu quero ver como é que você fez. Apoiou a ponta do pé, desceu. Ele quase encosta no chão, gente. Isso. Mas ele não chega, ele não encosta. Não pode apoiar. Já vi gente fazendo, descendo, batendo o joelho. Não, não se bate o joelho, não apoia ele. Muita gente chega, coloca o pé atrás e fixa o pé todo, né? Não é o pé todo. Precisa ser a ponta do pé. Isso, tem que ser a ponta do pé. Se eu apoio todo o pé e desço, eu já perco a minha postura. Então, é a ponta do pé. Me facilita esse exercício. Achou que tá mais fácil? Como podemos deixar mais difícil esse exercício? Simples. Veio, voltou. Pode apoiar na frente e descer. Então, fez atrás. Fez atrás. Esse é o afundo com avanço. Com avanço. Veio e apoia na frente e volta. Quer deixar um pouquinho mais difícil. Pode utilizar caneleira. Pode fazer o exercício mais devagar. Não tem a necessidade de eu apoiar a minha perna. Eu posso ir direto. Vou trabalhar o meu equilíbrio. Volto. Sem precisar do apoio. Certo. Então, ele vai estar trabalhando grandes grupos musculares. Esses três exercícios vão ajudar a gente a aumentar a resistência. E o mais importante que o Carlos disse aqui. A gente precisa ter consciência corporal e também trabalhar grandes músculos em exercícios combinados. Na verdade, um exercício vai trabalhar a combinação desses músculos de uma vez só. É isso, Carlos? Isso mesmo. Tá certo. Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho você confere também os benefícios da biomassa de banana verde. Um assunto muito legal. Não perde não. A gente volta já já.